Olá, candidato! Olá, candidata! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Falando Nisso? É isso aí, então, a semana passada, o Falando Nisso, aqui comigo, com o professor Marcos, foi comentado como é que foi formado aí o Estado Islâmico, né? Como é que é essa história do grupo terrorista top de linha hoje, que é o Estado Islâmico, e hoje eu vim falar para vocês sobre essa questão que vem mobilizando em termos principalmente ambientais do Brasil, que já é considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil, que é a tal da tsunami de lama, que veio ali dos rejeitos de minérios da Vale e companhia. Então, isso afetou aí toda uma cadeia ambiental entre vegetal, o rio, os animais, tudo, e lógico, aquilo que não pode ser lembrado, que é a vida de milhares de pessoas que agora estão aí com água comprometida. Então, eu vim falar para vocês aqui no Falando Nisso, mais especificamente, não só lembrando esse problema ambiental, mas também alertando você, ou pelo menos passando a informação para você, sobre o que é essa lama. O que alguns alunos, alguns colegas têm me perguntado é como é que essa lama é formada. Então, eu vou colocar aqui o slide para você, para a gente fazer a abertura desse desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais, não é? E, lógico, qual é ou qual foi a rota da lama. Então, para você ter uma ideia, isso que você está vendo na sua tela, aí, essa enorme parede, não é a barragem, lógico. O que você está vendo aí é como é extraído o minério, ou seja, o minério que vem junto com a rocha, junto com o terra, ele tem que ser separado, porque quem vai comprar o minério não vai comprar milhares e milhares de toneladas de rocha e terra junto com o minério, que é o mais importante para eles. Então, a empresa que retira o minério e transporta até o navio que vai levar ao país, ela tem que fazer a separação. Então, esse processo de separação, que é você retirar o mineral aí da terra, da rocha, faz com que surjam os rejeitos. Os rejeitos, então, uma grande parte dele transformada em lama, porque está misturada a água, outros componentes químicos, eles simplesmente não podem ser despejados em algum lugar aleatoriamente. Então, de acordo com as leis ambientais atuais, e isso já tem aí uns bons anos, eles têm que construir um lugar ou aproveitar uma mina que já não produz mais o minério necessário, construir uma barragem e ali despejar essa lama, que, de acordo com a própria empresa e aquilo que é exigido dela, vai ficar ali por séculos e séculos guardado. Então, aí você tem bilhões de litros de lama e não só de um tipo de minério, que são os rejeitos guardados, deveriam estar muito bem seguros, analisado, tudo direitinho. E ao longo do vale, que é o que acontece aqui com o Rio Doce, ao longo do vale, você tem que ter uma série de dispositivos, como, por exemplo, alarmes, para avisar a população de um desastre que poderá acontecer e que, infelizmente, aconteceu aqui no Brasil, em Minas Gerais e Mariana. Isso foi feito? Não. Porque agora fica a seguinte pergunta, quem vai ser realmente responsabilizado por todo esse desastre, pela morte de seres humanos e pela, praticamente, morte de milhares de seres vivos? Você vai ter aí peixes, répteis, anfíbios, árvores, a mata ciliar que foi destruída, quem vai ser responsável? Então, o que é importante você já começar a ouvir aqui de mim é isso. Você tem, então, a coleta de material, que é como você está vendo aí nessa imagem, toda a coleta de material, os caminhões que vão levar, tudo, ótimo. Isso vai gerar lama e rocha, tem que ser depositado em algum lugar. Então, como você está lendo, você tem aí, Mariana, em Minas Gerais, a empresa que explora, que retira o minério de ferro, a Samarco, chamada de fundão, se rompeu. E ainda não se sabe o que causou essa ruptura, porque, afinal de contas, até esse presente momento que eu estou aqui falando com você, ninguém ainda apresentou um laudo convincente, dizendo, olha, aconteceu isso, isso, isso. O que nós entendemos, o que eu posso passar aqui para você? Já são vários e vários anos em que o Brasil vem vendendo sucessivamente uma enorme quantidade de minérios, que nós chamamos de commodities, para países no exterior, principalmente a China. A enorme quantidade desses minérios produzidos, principalmente na década passada, fez com que sobrecarregasse esses depósitos, que não foram devidamente analisados e acompanhados. Ocorreu, então, o rompimento por erosão de uma das barragens, é lógico. Se você tem, pela lei da gravidade, uma barragem aqui, outra barragem, outra barragem, é óbvio, rompeu aqui em cima, o rejeito vai indo e vai rompendo sucessivamente as outras. E aí, há, como você está vendo aí, o transbordamento. Então, com isso, ao menos 40 bilhões de litros de lama se espalharam, causando também o transbordamento da barragem de Santarém, que fica abaixo da Dofundão. Agora, o mais impressionante em tudo isso é que será que não existiu um técnico? Será que a empresa nunca entendeu que isso poderia acontecer? Ou eles achavam que isso é algo que é impensável no Brasil? Não é possível tanta irresponsabilidade assim. Então, uma barragem rompe, é óbvio que a próxima vai romper também. E não foi feito absolutamente nada para impedir isso. A destruição é como você já leu, ouviu, ou aqui comigo também, que foi a tsunami, atingiu o subdistrito de Bento Rodrigues, arrastando veículos, destruindo centenas de casas. Doze horas depois, chegou no município de Barra Longa. Então, você tem todo um desencadeamento aí, toda uma cadeia de problemas. Já poderia ter sido analisado isso, poderia ter sido feito, desenvolvida aí uma estratégia para impedir. Não foi feito nada. E aí, é lógico, hoje temos que falar, então, do maior desastre ambiental da história do Brasil. Não é? Quem é a Samarco? Então, é a dona da barragem? Sim, pertence a Samarco, uma mineradora da Vale e da empresa anglo-australiana BHP Billington. Ela foi a décima maior exportadora do país em 2014. O que pode acontecer ainda? A Samarco admitiu que outras barragens da companhia em Mariana ainda têm riscos de estourar. Ela não alcançou o mar do litoral do Espírito Santo, afetando o ambiente marinho na região de Linhares. Então, tudo isso são informações importantes, que lógico, o tema aqui, o assunto aqui é o falando nisso, mas, obviamente, você que acompanha o meu trabalho com atualidades, já está aproveitando para ir colhendo aí as informações, porque, obviamente, será motivo de ser debatido ano que vem, em provas de atualidades que acontecerão. Então, você vai acompanhando o que tem sido dito, porque, afinal de contas, tudo é informação. Qual é a composição da lama? Metais pesados ou não tem? Então, você tem aí alumínio, ferro, cobre, você tem uma série, o manganês, o cromo, turbidez. Então, você tem até uma tabela aí, porque é impressionante como esses rejeitos, eles contêm metais pesados. O mais curioso que essa semana, técnicos enviados pelo governo para analisar a água, disseram que não tem nenhum metal pesado na água, em que pode sim haver coleta da água para consumo humano, ou seja, dá uma tratada, filtra, limpa e tudo bem. É muito estranho, com toda essa tabela periódica que você está vendo aí, que está na água agora, os caras não encontrarem nada. Isso está me lembrando, né, um tal de volume morto que tem aqui em São Paulo, em que o governo do Estado disse que você pode beber a água do volume morto, sendo que nós sabemos que, ou pelo menos quem já leu, que no volume morto, esse lugar que é para onde a lama, o lodo da represa vai ficar alojado, vai com ele em metais pesados. Então, não pode ser consumido pela população uma água dessa. É o que está acontecendo agora lá em Mariana. Quais são os impactos no Rio Doce? Então, o assoreamento, a lama destruiu a mata ciliar ao longo do rio, a luz, não é? Porque, afinal de contas, você não vai ter mais uma água limpa, isso vai matar a vegetação, impedindo que ela faça a fotossíntese. Então, o assoreamento, para quem não lembra, para quem não sabe, é quando você tem uma grande quantidade de material, lodo, areia, rocha, que é acumulado no fundo dos rios, a ponto de fazer com que ele tenha 3, 4 metros de profundidade, inclusive suas águas contêm oxigênio, que é necessário a vida dos peixes no rio, desapareça, porque o rio vai ficando raso, 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 até que ele fica com meio metro. E isso acaba matando o rio. Esse é o assoreamento, que é o que aconteceu com essa lama toda que desceu pelo rio. É óbvio que isso vai ter um impacto ambiental que vai durar, provavelmente, décadas na região. E a fauna afetada, porque, afinal de contas, todos esses seres vivos acabaram pagando caro com as suas vidas, não é? Nós temos peixes, como, por exemplo, a espécie dourado, cascudo, traíra, bagres, répteis, como cobras, ou essa coitada dessa tartaruga que você está vendo aí, ou anfíbios, muitos tipos de pererecas, ou seja, vários tipos de vida, foram perdidas graças a essa enorme responsabilidade, que agora a gente espera, vamos ver o que vai dar, não é? Afinal de contas, alguém tem que ser responsabilizado por isso. E não podemos deixar isso passar aqui, batido no Brasil. Então, como eu disse para você no começo da nossa conversa aqui, não falando nisso, a intenção real era explicar para você de onde vem essa lama, que é os rejeitos, são os rejeitos, que é você vai lá e tira a rocha, tira a terra, separa o minério, e aí você tem que pegar isso que sobrou e colocar em algum lugar que você não pode simplesmente jogar, porque pelas leis ambientais isso não é permitido. Bom, então, eu fico por aqui, esperando que você tenha gostado aqui da nossa explicação, né? Rápida, curta, mas o assunto já é bem trabalhado pelos órgãos de comunicação, por revistas, tudo, você tem que acompanhar isso, obviamente. E espero que tenha gostado e a semana que vem estarei de volta aqui com outro tema. Tá bom? Grande abraço a todos. Até mais.